Hoje eu vou fazer um estrago, hein? Bom dia! Acabou de chegar o estrago. É o babado de hoje, hein? Depende do ancião que você pegou ontem. Deve ser minha encomenda. Obrigado, Jorge. Obrigada, obrigada, obrigada. Me encomenda. O que é isso? Uma pizza calabresa que eu encomendei. Essa aqui é a minha super TV, hiper inteligente, 4K de 92 polegadas. É que eu achei que você tivesse saqueado um caminhão. Ô, Dinda, se tivesse TV a cabo aqui em casa, dava pra você ver o canal de beleza mesmo. Ah, com esse negócio de beleza só pela televisão mesmo, pai. Saiba você que eu e minha irmã Nina já ganhamos um concurso de beleza patrocinado pelo meu papai, vovô. Ganharam de quem? Do Pedro de Lara? Vambora, gente, vambora, que eu tô atrasada. Vambora, meus filhos, vambora, eu tô atrasada. Vai, Biloco. É, meu amor, eu quero assistir o último episódio da minha série e o programa dos irmãos que arrumam a casa. Ah, é? Espera! Mas esse programa não passa na televisão daqui de casa, não? Não, amor, só na TV a cabo, você vê? Eu não consigo nem dialogar com as minhas amigas sobre a série. Não tem TV a cabo em casa, mas tudo bem, não tem problema, tá? Eu tô indo, não esquece de lavar as privadinhas, hein? Beijo, Biloco. Ô, ô... Ô, dirigível! Isso é que tá falando comigo? Ô, dromedário, vem cá! É comigo mesmo. Como é que é esse esquema aí, negócio de TV a cabo? Vai ter um amigo meu vendendo um pacote especial aí. É mesmo, é? É. Quem vai ser o eleito que vai me ajudar a levar a minha super 4K pros meus aposentos? Ai, lumbago, lumbago! Isso daí é um país também? Não, América, é uma doença. E eu tô com capsulite adesiva também. E eu com a minha espinhela caída, ai, 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 ai! Então não vai ter ninguém pra me ajudar? Não tem homem nenhum pra me ajudar? Vou ter que fazer isso tudo sozinha? Para, 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 para! Vamos parar com esse drama aí. Tá parecendo novela mexicana, isso? Pelo amor de Deus! Deixa que eu te ajudo a levar... Eu... Eu ajudo qualquer um. Até as cobras eu ajudo, tá? Rápido, rápido! Traz com cuidado! Vem que... Vem que papai falava, né, papaiquinha? Ajuda os outros, só leva na tarraqueta! Dora Alice, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Eu tava aqui analisando... Essa televisão, ela podia ficar, sabe aonde? No meio da sala, pra família inteira assistir, todo mundo reunido, né? Aquela fraternidade de todo dia, o que que você acha? Nem se o Papa Francisco me canonizasse, eu permitiria uma coisa dessas! Você acha que o Papa vai perder tempo contigo? Tá com inveja da minha TV, é isso? Você que vai ficar com inveja do meu cabo. Eu já vi maiores, tá? Isso é assédio, sabia? Calma, ô Mary Matoso! Pelo amor de Deus! O que é isso? Esse pensamento pervertido teu... Eu tô falando de uma coisa, você tá falando de outra! O que que você tá falando? Eu vou instalar uma TV a cabo aqui em casa. TV a cabo? Por que você não falou logo TV a cabo? Fiquei pensando em cabo, pensei logo naquilo, né? Vem cá! Sua mulher já sabe disso? Claro que não, tô pensando em fazer uma surpresa, pai. Surpresa você vai ter quando chegar a conta da TV a cabo? Você não tiver dinheiro pra pagar, seu inútil encostado? Então tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Se você não quer mais conversar, deixa comigo. Vou lá pro meu quarto, vou assistir minha televisão de 14 polegadas, pequenininha. Você tá com essa televisão grandona. A minha é pequenininha, mas tem 1.280 canais. Esse programa, se você quiser assistir nessa televisão, não vai pegar. Na minha vai pegar, tá bom? Ô, Américo. Fala. Chega mais que eu quero falar contigo, irmão. Fala aí, o que que é? Quero saber com que dinheiro tu vai pagar TV a cabo. Que dinheiro? Dólar. Serve dólar? Serve... serve euro pra você? Serve bitcoin? É real, é claro que vai ser real. Mas eu quero saber se é real mesmo ou real virtual. Ah, o senhor Armando. Ô, senhor Armando, obrigado. Obrigado, tá, senhor Armando? Valeu, valeu, vai com Deus. Aqui, meu irmão, ó. Real, tô passando roupa pra fora. Então eu vou até ganhar comissão. Hã? Eu vou até ganhar comissão, irmão. Tu tá passando roupa pra fora e eu vou igual político, ganhando por fora. Se é que você me entende. Fica tranquilo que vai escorregar um na tua mão, rapaz. Não quero não. Vocês não estão me ajudando a descer essa televisão lá pra baixo, Américo. Não tem nenhum santo aqui. Ah, mudou de ideia. Ô, Doralice, vai descendo com essa televisão sozinha aí que eu já te ajudei uma vez nesse episódio. E eu ajudar duas vezes vai descaracterizar meu personagem. Ih, deve ser Frederico, o cara da TV a cabo. Ele mesmo. Bom dia. Bom dia, irmão. Chega mais. Tranquilidade, Frederico. Bom dia, bom dia. Frederico, tranquilo, irmão. Uau! Você que é o homem do cabo? Sou eu, Frederico, à sua disposição. Não. Jura? Ao serviço, ao serviço. Pode trabalhar, irmão? Hum. Com licença. Então, Frederico, será que você poderia me ajudar a levar essa televisão aí pra baixo? Claro, vou te ajudar. A gente não vai conseguir só... Me ajuda aqui, ajuda ela aqui. Tá bom, tu equilibra na frente que eu empurro atrás, tá bom? Tá cheio de gracinha, né, mas tipo... É que a gente é amigo, a gente fica assim que a gente é amigo. Cuidado pra não se machucar. Vou arrumar uma vaga pra ele no multishow. Aí sim. Já vi que ele tem... Ele tem a veia cômica grossa, né? Ah, essa aí. Bota aqui, vai ficar legal aqui. Ó, ó, ó! Cuidado pra não soltar a rodinha. Aqui tá ótimo, mais pra cá, tá ótimo. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Ô, Doralice, deixa os camaradas trabalhar tranquilo aí, trabalhei, irmão. Tranquilo, eu me amarro em coroa. Ô, Frederico! Você respeita a minha dinda, que aqui essa casa é de respeito. Você tem que aprender uma... Fala a boca, bebê. Não tá vindo que tá fluindo. Eu não quero respeito, bebê. Ah, ela tirou a blusa, nada a ver, maior frio no estúdio. Não vem pedir que eu vou tirar a minha também, não. E outra, olha só. Se fosse pra passar vergonha na frente do Frederico, era melhor ficar com a televisão antiga. Eu não sei o que ela viu nesse cara. Ai, meu Deus, eu tô vendo tudo. Ô, pai, por favor, controla o soprador. Que isso? Você não pode falar assim com seu pai. Acabei. Tá pronto. Acabou? Ele é rapidinho, né? Ai, que bom. Ele é bom nas rapidinhas, né? Eu vou querer um mês adiantado além da instalação. Pra cobrar, tu também é rapidinho, né? Segura aí. Olha lá. Tô de olho em você, irmão. Agora que você acabou o serviço, que tal fazer uma degustação comigo, hein? Claro, né, tia? Tia? Então tá, vem com a titia. Ô, Fuderinho. Leva a camisinha. Olha. Esquece a mala. Mala? Nossa, que malão, né? Que isso, amor? Gente, olha só. Vocês estão com a vida ganha. Eu tô cheio de coisa pra resolver. Dá licença, deixa eu passar. Eu também. Eu tenho que resolver. Isso. Vamos trabalhar. Deixa eu ver. Vai, liga aí. Tudo que eu falo é fato venéreo. Vocês não vão reclamar que a comida tá demorando, não? Ô, pessoal. Gente, ô. Ô, gente. Ué. Vocês estão vendo filme de empurrância, né? Nessa televisão fica tudo grande, bonito. É 80 polegadas. Olha só o tamanho da... Da... E do... E do... Olha o tamanho de tudo. É. Mas isso deve ser montagem. Tá montando até agora. Estão sentindo cheiro? Aham. Ah, deve ser do latex. É, é. Não, não, não. Esse cheiro... Esse cheiro é de pano queimado. Não é borracha queimada, não? Não. Não, não. Cheiro de terno. Cheiro de terno. Terno. Terno queimado. Cheiro de terno queimado. É isso mesmo. Terno queimado? Terno queimado. Caramba. A gente liga para as crianças, depois rola. Ai, 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 ai. E agora, Manny? Chorar resolve? Não. Então eu vou se matar mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Deixa comigo, deixa por favor, deixa por favor. Caramba. Américo! Que isso, irmão? Tá apontando quanto espaço tem no quintal? Não, cara. Eu tô vendo se eu consigo cavar um buraco pra se jogar lá dentro. Ô, irmão, sei que tu é desastrado, mas tu caprichou no terno do velho, hein? Eu gosto de ouvir essas palavras de apoio e carinho. Ou tu vai ter que dar outro terno pra ele ou dar o dinheiro pra ele comprar outro, né? Como? Eu tenho o dinheiro todinho na mão do fuderico, ó. Então deu ruim, irmão. O que não tem solução, solucionado está. É, tem razão. Mas por que você tá falando isso? Como por quê? Não tem mais texto. Ah, cara. Pô, eu preciso mais ouvir palavras de carinho, tua, de compreensão. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.